Acho que um dos aspectos mais importantes que nós discutimos é a questão de nós montarmos uma negociação com os bancos quando, por exemplo, você faz uma reestruturação administrativa ou quando eles implantam novos equipamentos ou novas tecnologias que acabam afetando os empregos dos trabalhadores. Então a gente quer negociar isso com os bancos. Está na nossa minuta, não é de agora, mas a gente deu muito ênfase nessa questão porque a gente vive um momento onde as tecnologias estão avançando muito e isso pode tirar emprego dos trabalhadores. Estou muito cansado por causa que os trabalhos foram árduos, mas ao mesmo tempo estou muito renovado para continuar a luta porque esses debates também ajudam a gente a ver um norte e sempre fortalecer a nossa luta como representante sindical. Então agora vamos lá buscar tudo o que nós discutimos nessa conferência. E aí E aí E aí